Eu venho ocupar a tribuna na tarde de hoje, não pude fazê-lo na semana passada, para aqui relatar um pouco daquilo que ao longo desses últimos anos o país conquistou e que com muita justeza o Partido dos Trabalhadores resolveu debater, discutir e acima de tudo comemorar. Na semana passada tivemos a abertura de um grande seminário nacional que o PT, juntamente com o Instituto Lula e a Fundação Perseu Abramo estão realizando, para não somente avaliar os 10 anos de governo do PT e das forças que elegeram o presidente Lula, que o reelegeram e elegeram a presidenta Dilma, mas de pensar o futuro também. O principal objetivo é esse. Eu não pretendo aqui fazer um balanço desses 10 anos, até porque eu pretendo amanhã fazer um balanço específico sobre a política de saúde nesses 10 anos e acho que o líder do nosso partido e outros senadores aqui tiveram a oportunidade de apresentar dados, fatos e acima de tudo contestar as críticas que foram apresentadas pela oposição. Mas, pelo menos minimamente, nós temos que registrar os grandes avanços que tivemos nas políticas de bem-estar, de direitos humanos, o desenvolvimento econômico e, principalmente, o desafio da inclusão social que nós estamos enfrentando e vencendo no nosso país ao longo desse período. E não adianta o surgimento dos discursos de desconstrução a quererem mostrar ao povo brasileiro um país que não mais existe, porque a população, os trabalhadores, o povo, as mulheres, todos os segmentos, os empresários, sabem que mudou e mudou de maneira bastante profunda. Esses discursos não conseguem dialogar com a realidade e, por essa razão, não conseguem surtir os efeitos que desejavam. Aqui vimos, na semana passada, o PSDB, por intermédio do senador Aécio Neves e outros senadores, fazerem retumbantes críticas aos 10 anos do nosso governo, em particular ao governo da presidenta Dilma. No entanto, foi nesse período onde nós tivemos, e aqui eu quero só me apegar àqueles indicadores que falam de redução de desigualdade, de eliminação da pobreza, tivemos que foi a população de baixa renda mais beneficiada nessa última década. A renda dos 20% mais pobres cresceu 5,1% ao ano, um ritmo sete vezes maior do que nós tínhamos antes do nosso governo. O Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema e aquela população com renda domiciliar per capita de até 1,25 dólares por dia recuou de 14 para 4,2%, fazendo com que atingíssemos os objetivos do desenvolvimento do milênio antes daquilo com que havíamos nos comprometido. O salário mínimo real cresceu 70,7% ao longo desses oito anos e tivemos uma queda na desigualdade de renda, que foi de 11,4% e da pobreza absoluta de mais de 37%. Só nos dois anos, os dois primeiros anos do governo Dilma, nós conseguimos tirar da pobreza extrema, da miséria, mais de 22 milhões de brasileiros. E não foi apenas isso, não foram apenas os programas sociais, os programas de transferência de renda que atuaram para reduzir essa desigualdade, foi também a política econômica do governo. Criamos, em 10 anos, quase 20 milhões de empregos com carteira assinada. E isso tem um poder muito maior do que a simples transferência de renda para reduzir as iniquidades, para promover mais justiça social no nosso país. Portanto, nós temos o que comemorar, inclusive no momento em que o mundo passa por uma crise tão grave, muitos países com crescimento negativo nas suas economias, e o Brasil, embora tendo crescido pouco, cresceu. E o mais importante, preservou os empregos, e hoje nós temos a menor taxa de desemprego dos últimos anos, que chegou a 5,4% em janeiro de 2013. Portanto, são muitos e muitos dados que apontam para uma mudança profunda da nossa realidade. É óbvio que nós não vamos ficar olhando para trás. Se hoje o PT, se hoje o governo estabelece comparações, não é porque nós estejamos vinculados ao passado ou olhando pelo retrovisor. Não, é para constatar que a mudança aconteceu, que a realidade mudou, mas que nós temos que pensar o para frente. Até porque, quando uma necessidade básica é atendida, uma outra necessidade surge. Aqueles que estavam na miséria até pouco tempo, agora querem melhores serviços públicos, a perspectiva de ingressarem numa universidade, de ter empregos melhor remunerados, e aqueles que ainda estão nessa situação sabem que dela vão sair, e por isso querem mais do que aquilo que foi colocado até agora. E nós temos a plena consciência dessa necessidade. É por isso que, nesses seminários, nós estamos trabalhando uma proposta para o Brasil a partir de agora, que signifique aquilo que disse a presidenta Dilma, o fim da miséria é apenas o começo de uma nova era. E aí, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é que nós precisamos fazer uma conclamação à oposição nesse país. Infelizmente, no Brasil, e tanto o discurso do senador a semana passada nessa tribuna, tão festejado pela mídia, e ontem as declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mostram que essas manifestações apenas tratam de uma tentativa de desconstrução. Não surge uma única palavra ou uma única proposta que nos diga o que fazer para que o Brasil possa crescer com mais rapidez. Ou como nós possamos, podemos incluir de forma definitiva, e acima de tudo, na condição de cidadania, aqueles que ainda vivem na miséria ou aqueles que agora estão saindo dela. Não há uma proposta que fale de educação, que fale de saúde, que fale de política externa, que fale de inclusão social. Aliás, o senador Lindenberg aqui foi muito feliz quando constatou que por mais de 20 minutos falou o senador do PSDB e não pronunciou a palavra povo, a palavra miséria, a palavra trabalhador, o que demonstra que a cabeça da oposição ainda está lá atrás, como se o Brasil fosse o Brasil da década de 80 ou do começo dos anos 90. Então, o que nós vemos hoje é a cultura do pessimismo. Ao invés de propostas, nós temos o desejo de que as coisas não deem certo. Veja bem, senhor presidente, por exemplo, no ano passado, quais foram... Presidente, sem querer cortar a palavra do orador que está na tribuna, V. Exª esqueceu de marcar o tempo. Pois não, senhor presidente. O meu relógio mental aqui fala que eu devo ter usado em cinco minutos. Não fala em um minuto, não. Mas, presidente, olhando o posicionamento da oposição, quais foram os principais centros do debate que ela trouxe no ano passado? Ameaça de apagão. O apagão não aconteceu. Ameaça de desintegração do Nordeste a partir do fenômeno climático da seca, mas as ações que o governo desenvolveu, embora ainda tenhamos muito o que fazer, fez com que isso, esse argumento também não prosperasse. A crítica ao desenvolvimento da economia. E agora, iniciado o ano de 2013, essas manifestações de pessimismo, esses desejos de que aconteça o quanto pior para que seja melhor para a oposição, começam claramente a não se concretizarem. Basta que nós possamos ver a economia, já nesse mês, retomando a sua atividade, a inflação dando demonstrações de que não vai repetir o seu desempenho de 2012, de que vai cair, a arrecadação de impostos crescendo, a dívida imobiliária do país caindo, e, portanto, toda uma situação que vai, mais uma vez, negar os desejos e essa defesa do pessimismo como forma de enfrentar a realidade. Eu vou concluir, senhor presidente, a não ser que alguns dos senadores desejam se manifestarem. Se vossa excelência pudesse dar uma parte, eu agradeceria, senador Mário Couto. Com autorização do presidente. Ele está usando o tempo de quê, presidente? Descrito. Descrito. Descrito, ele pode dar parte. Claro, claro. Se ele quiser dar parte... Como o tempo está esgotado, eu acreditei mais três minutos para que os senhores possam usar de uma parte solicitada. Por favor, senhor presidente. Me dê mais três para eu contestá-lo. Não, vossa excelência fica despreocupado. A tribuna é livre. Logo de vossa excelência descer, eu posso subir. Posso lhe conceder a parte também. Senador, vossa excelência falou em inflação. Como o governo mente, senador? O governo mente descaradamente. Entre senador, só sabe, há dois meses atrás, ou três meses atrás, o quilo da farinha no meu estado era R$ 2,50. Hoje, senador, está R$ 7,80. Vou repetir para vossa excelência. R$ 7,80. O peixe, que o meu estado é conhecido por um estado exportador de peixe, a pescada amarela, senador, custava R$ 10,00 o quilo. Está R$ 53,00 o quilo. O feijão, o arroz. Como não tem inflação, senador? Como tudo aquilo que vossa excelência coloca, que parece, às vezes, com a colocação de vossa excelência ser verdade, morre para a dona de casa quando lhe escuta e vê que o senhor diz que não tem inflação no país. É galopante, senador. É vergonhoso. É galopante e vergonhoso. Vossa excelência pode até estar tirando no sorriso a seriedade da coisa. Mas isso é normal em vossas excelências. Então, o nosso partido, senador, fala a verdade. Mostra números. Eu estou lhe mostrando números porque eu faço as compras para a minha família. Eu vou comprar no supermercado. Se alguém disser para mim que eu estou mentindo ou não estou falando a verdade, eu ofereço o meu mandato. Eu ofereço... Olha o que eu estou lhe falando, está gravando. O meu mandato. Se eu não estiver falando a verdade. Porque eu faço, eu compro, eu sei. Eu vivo a realidade do povo. Entre no supermercado hoje e faça uma avaliação de três meses atrás para cá. Outra coisa, senador. Senador, pelo amor da Santa Filomena, ou de Nossa Senhora de Nazaré, minha protetora, dizer que no país não tem pobreza. Senador, visite o interior desse país. Eu visito todos os finais de semana. Visite vossa excelência. Veja como vive o interiorano. Veja. E aí dizer que acabou a miséria, que acabou a pobreza, isso é uma piada, senador. Eu tenho os números que eu vou passar para a vossa excelência através da tribuna no meu pronunciamento de amanhã. Muito obrigado pela sua gentileza. Senhor presidente, vossa excelência, senador Aloysio. Meu prezado amigo senador Humberto Costa, o governo já tem o apoio, evidentemente, do PT. Do PMDB, do PTB, do PR, do PSD, do PDT. A senhora, vossa excelência, quer apoio também da oposição, do PSDB, do Democrata? Isso aqui vai virar o quê? Uma Coreia do Norte, um Cuba? Não pode. A oposição é importante, senador. E o fato da oposição fazer a sua crítica, ela está cumprindo, ao fazê-lo, o seu dever. A preocupação com a inflação não é apenas nossa. O presidente do Banco Central, Tom Bini, se manifesta muito preocupado com isso. O rectismo do PIB mereceu até a expressão da própria presidenta da República, PIBinho. A seca do Nordeste, vossa excelência, é um ilustre representante do Nordeste, sabe que é um castigo, é um flagelo, que volta. Assim como voltou agora a dengue, o craque que se dissemina pelas cidades, as santas casas com essas portas ameaçadas de fechar as portas, são problemas que, se a oposição não põe em evidência, para reclamar medidas do governo, para chamar a atenção do governo, para criticar, para cobrar suas promessas, quem o fará? Quem o fará? Não confunda isso com pessimismo, ou com falta de patriotismo, e nem queira, a partir da oposição, da manifestação da oposição, dizer, olha, somos nós contra eles, é o povo contra a elite, não é nada disso. É a oposição legitimamente agressando o seu dever, o seu dever político. E o governo faria melhor se ouvisse, às vezes, as vozes da oposição. Quem sabe nós estaríamos hoje em melhor situação do que estamos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, com todo o respeito, posso conceder uma parte ao senador Wellington Dias? Pois não, senador? Meu querido senador Humberto, só para registrar que eu acho que ninguém pode negar, claramente o Brasil está, como se diz, superando a miséria e a pobreza. Não estamos dizendo que já vencemos essa etapa. Não, mas estamos no caminho de superação. Acho que ninguém pode negar, acho que o crescimento da renda, do salário, da classe média. E mais, no momento em que os chamados países, considerados como referência em desenvolvimento, estão fazendo o contrário. Num ambiente mundial em que ocorre, nos outros países, o contrário. Então, é por isso que eu queria aqui parabenizar a Vossa Excelência pela forma como trata do tema. Sabendo, aqui, apenas para clarear, mas todo mundo conhece, a inflação é uma composição de um conjunto grande de itens. Tem as situações sanzonais sempre. Às vezes sobre a carne, às vezes sobre o tomate, às vezes sobre um outro item. É o mesmo critério que sempre se usou, que se adota em vários países do mundo, numa instituição séria, IBGE, o próprio setor privado, vários que fazem cálculo, que apontam essa situação da inflação. Era isso. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência ou a parte dos dois senadores que antecederam a Vossa Excelência. E vou concluir aqui o meu discurso dizendo que quem acompanhou aqui a minha fala desde o início ou quem se der ao trabalho de ler as notas taquigráficas, em nenhum momento eu falei que a inflação acabou, que a miséria acabou. Seria uma posição equivocada da nossa parte. O que nós mostramos é que o discurso da oposição, de que o país está sem rumo, de que o país e a economia estão fora do controle, não correspondem à realidade. E todas as previsões catastróficas que têm sido feitas pela oposição até agora, elas não têm conseguido se concretizar como verdade. E eu quero, só para concluir mesmo, senhor presidente, dizer ao senador Aloysio Nunes, a quem eu admiro profundamente, que é óbvio que nós respeitamos a oposição, sabemos que ela é necessária, e nós do PT, mais do que ninguém, sabemos enfrentar o debate com a oposição. Não queremos calar a oposição. O que nós queremos é fazer um debate sobre o país. Ainda ontem nós vimos um ex-presidente da República, num seminário que deveria debater o Brasil, ao invés de fazê-lo, porque faltam argumentos para pensar o futuro, terminam sobrando as agressões. O que nós estamos fazendo aqui na tribuna de hoje, daqui hoje, é um convite à oposição para fazer um debate sério, centrado no que o país precisa, para que nós possamos fazer com que o Brasil, de fato, ocupe aquele espaço que lhe cabe, e que, com muita honra, o nosso governo vem trilhando os caminhos para que, de fato, ele possa ocupar. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores.